Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo diferente, um conteúdo vivido na minha rotina, que é sobre uma aula de inglês. Então, não sei se vocês sabem, mas sou professora e trabalhei com séries iniciais, com ensino muito fundamental, ensino médio e curso técnico. Então, ensino inglês, ensino português, que eu sou professora de inglês português, literatura e etc. E também sou professora de deficiência visual, né, DV, que é aula de braile e ele trabalha também com o Soroban, né, onde ensina a fazer continhas, né, as pessoas que têm deficiência visual, entre outras atividades, né. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a aula de inglês. Uma aula de inglês que foi muito divertida, mas eu quero dizer para vocês que no finalzinho deu ruim. Mas é o seguinte, eu, assim, sou muito interativa com os meus alunos e eu tenho muita facilidade de passar nos meus conteúdos. Eu passo o conteúdo de uma forma prática, com brincadeiras. Quando eu chego numa sala de aula, já sei mais ou menos o que eu quero e aonde eu vou chegar. Então, sou professora também de alfabetização e eu já fiquei famosa uma vez, meu nome foi divulgado, né, porque eu tive uma aprovação na alfabetização de 100% das crianças, né, fazer 100% das crianças lerem, né. Mas hoje eu vim falar da aula de inglês. Então, pessoal, quando eu cheguei na sala de uma criança de, é, de crianças de quinta série, então, alunos de periferia, eles dizem o seguinte, ah, eu não quero nem saber de inglês, porque se eu não sei português, não vou saber inglês. Por quê? São alguns que têm mais dificuldades, né. Então, eu falei, não, mas você sabe inglês sim. Ah, não sei não. Então, eu falei assim, vou te provar que você sabe. E eu vou te dar 10. Então, quando fala 10, eu sou professora que dou 10 para os alunos. Tudo que eles fazem, eu dou 10 para eles. Mas é assim, você vai entender depois como. Então, pessoal, aí eu fui dar aula de inglês. Então, todo mundo parou, porque todo mundo queria ganhar 10, que eu, inclusive, eu falei, esse 10 vai para a pauta. Já é uma nota que você vai garantir para o seu final de ano, para você passar de ano. Então, todo mundo já fica feliz, né. Se quer ganhar 10, para ganhar 10, todo mundo vai fazer atividade. Ninguém vai ficar dando bobeira. Então, eu falei assim, vou mostrar que você sabe inglês. Você fala inglês. Não, eu não falo, eu não sei. Você fala. Então, eu comecei com eles falando de coisas do convívio deles, né, dali do conhecimento de mundo deles e comecei assim, falando. Você, por exemplo, assim, você já comeu hambúrguer? Já? Então, você sabe o que é um hambúrguer? Sim. Você já comeu um hot dog? Sim. Já comi o hot dog. Você sabe o que é que vem no hot dog? Sim. Você já tomou um milkshake? Então, inclusive, nas periferias tem aluno que nunca tomou nem um milkshake. Mas, acontece o seguinte. O pet shop. Você já foi no pet shop? Você sabe o que é um pet shop? Então, hoje, todo mundo sabe o que é um pet shop. Ah, você quer comprar um notebook? Sua mãe te deu um notebook. Você tem um notebook? Então, coisas assim. Você, por exemplo, assim, você sabe o que é futebol? Sim, sei o que é futebol. Tudo bem. Você joga no computador, no celular, no Free Fire, não sei o que e tal. Eles fazem um monte de joguinho, né, tudo em inglês. Mas, eles falam o nome, mas nem sabem o que é em inglês. E, então, quando você tá jogando, você já ganhou algum strike? Então, coisas do tipo. Então, eu mostrei pra eles que eles sabiam inglês. Que eles consomem o inglês. Tá entendendo? Então, aí, tudo bem. Agora, já que vocês sabem que vocês sabem inglês, eu vou colocar muita coisa aqui que vocês já sabem. E vou fazer uma atividade com vocês, de forma que eu vou dar... Os três primeiros que chegarem aqui, fazendo o dever, vai ganhar nota 10. Mas, eu vou mostrar como você vai ganhar nota 10. Aí, eu lancei essas três palavras aqui lá no quadro. Cool. Quer dizer, bom. Nice. Observa que a letra E ficou um pouquinho... Ficou virada, né? Nice. É legal. É bom. O good. Bom também. Então, eu pedi pra eles repetir várias vezes, né? E, pra poder falar as palavras. O que que é cool? Bom. Tem lugar que fala que é legal, né? Nice. Legal. Bom. Good. Bom também. Então, é o seguinte. Hoje, nós vamos trabalhar cool. Bom. Mas, só que tem um detalhe. Se você chegar aqui primeiro, você vai fazer o dever. E, quem chegar primeiro, vai ganhar aqui o quê? Cool. Cool. Beleza. E, os três primeiros que chegarem aqui, eu vou dar nota 10. Bastou eu falar assim. Então, passei o dever, então, contei. Um, dois e já. Os três primeiros ganham 10. Quem chegar depois, eu vou dar nota 8. Bastou eu falar assim. Passei o dever. Daí, há pouco, quando eu tô lá na mesa, fazendo a chamada, de repente, chegou um. 10. Chegou outro. 10. Então, eram atividades desse tipo aqui, pra poder, né? Mostrar pra eles que eles estavam sabendo inglês. Então, de repente, o aluno, os três primeiros, 10. Mas, de repente, chega aquele negócio do empate, né? Ah, eu também cheguei agora, eu também cheguei agora, mas beleza. Então, a gente arranja um jeitinho lá de dar o 10. Pra poder dar 10 pra todo mundo. E, de repente, chega o outro. Aí, lá no finalzinho, os finais, aí nota 8 para os finais. E fui colocando ali as notas. Pessoal, veja o que aconteceu. E dois alunos ficaram sem... Fazendo lá, sabe aqueles alunos lerdos? Então, fazendo lá devagar? Assim, ou então deu bobeira lá e não fez? E todo mundo já tinha feito? Então, de repente, aí deu o sinal pra ir embora. Quando deu o sinal, eu juntei os objetos, coloquei os objetos aqui no braço e saí. Quando eu tava fechando a porta, aí chega dois aluninhos correndo atrás de mim. E falou, professora, professora, dá o cu aqui pra mim. Dá o cu aqui pra mim. Pessoal, e esse cu deu ruim. Na próxima aula, eu conto pra vocês o que que aconteceu. Tá bom? É o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Fui. Fique na paz. Até.